Esse conjunto de sofá dois e três lugares, olha, com a almofada solta, tem o vivinho aqui, o babado, tem um caprichadinho mesmo, ele faz parte de um pacote que a Marinho Móveis montou pra você, pra você deixar a casa linda pra receber o Natal muito feliz, com esse sorriso nos lábios que eu quero ver você, viu, com a sua casa toda arrumadinha, o conjunto de sofá dois e três lugares, tem a cadeira decorativa que vai junto também, formando um camposê ali do tecido com assento, tem a mesa de centro, a mesa lateral, por oito parcelas de R$ 98,00. Ah, eu quero ver você feliz mesmo, viu, de coração, pra você vir na Marinho Móveis, comprar aquele imóvel que você realmente quer, pra deixar a sua casa bonita, pra receber os amigos, os parentes, pra festejar o Natal, o Ano Novo, com muita alegria, muito amor no coração. Olha, tem outros conjuntos, tem sofá de canto pra você e mais um pacote, esse aqui, olha, o conjunto de sofá dois e três lugares, tem a almofada solta, o pé ali em marfim, combina com a mesinha de centro, aliás, são duas mesinhas de centro, em marfim também, a mesa lateral e mais a cadeira decorativa, tudo isso por oito parcelas de R$ 169,00. Então, como eu digo, é hora mais do que certa de você vir pra Marinho Móveis, deixar a sua casa linda e deixar esse sorriso nos lábios, porque é assim, é assim que eu quero ver você, tá bom? Tá combinado? Então, passe pela Marinho Móveis, são vários endereços, o horário tá aí na sua telinha, Pinheiros tem duas lojas, 853-5810, 881-3234, manda aqui, 290-9126, Shopping Interlar, Alicanduva, 6722-3722, Shopping Interlar, Interlar, 5565-5904, Praça da Árvore, 5584-5039, Raposo Tavares, 7209-1212. Hoje o Wagner da Marinho Móveis não está aqui, mas os preços, você viu, continuam campeonistas pra você deixar a sua casa linda, 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 é isso que eu quero pra você, do fundo do coração.